O Neymar ficou maluco na arquibancada depois desse gol do Otero contra o Palmeiras. O Neymar ficou maluco na arquibancada depois desse gol do Otero contra o Palmeiras. O Otero é baixinho, um metro e sessenta e cinco, mas a bola vem na cabeça. Tirou a tinta elétrica, colocou no detalhe, grande passe do Nimar e, o Otero contra 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 o Film aree. E é o importantíssimo desse tipo de tempo. O Santos 0 para o Palmeiras quiser. É, Luiz, e daí que ele tem o 165. Se o Piquelinho não sobe, fica fácil de encabeçar. Se o Guilherme, mais uma vez, está passando o Marco Rocha, como a Ju falou na estilice do jogo, fica mais fácil ainda. Que belo gol do Santos. O Guilherme está jogando demais.